A gente está aqui na frente. Gente, os meninos estão atrás do carro e eles deixaram isso aqui. Tully, pega. Vem cá. Vem cá, Lê. Oi, pessoal. Vem com vocês. Por ir comigo e tal. A gente começa a fazer vlog vir na padaria, mas tem uns fãs. Os dois gurinhos. E eles ficavam batendo no portão, berrando o nosso nome e se escondidas. E eu e a Dima, a gente falou assim, ó. Eles estão atrás do carro. E daí a gente entrou e se escondeu. E eu falei, vamos lá atrás do carro. E daí a gente foi eles dar o carro. Eles ficaram bem assim, ó. Olha lá, feio, olha lá, feio. Olha lá, ele está aqui. E eles estão lindos, gente. Mas e aí, vou gravar um vlog pra vocês, ó. A gente está encarando a gente. Eu não bato bem na cabeça. Mas e aí, se inscreva no canal e deixe o like. Se inscreva no canal e deixe o like. Assiste na indicação e siga no Instagram. E vamos pro vídeo. Olha, gente, eles estão lá embaixo correndo. Não sou de doente. Parece que não tem família. Corre. Ai, caralho. Ai, estão perdidos nos gurinhos. Deu duas voltas na rua, assim. Mas eles estão vindo. Olha a outra rua. Olha a outra rua que é a rua da nossa casa. Não. 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 É perfeito. Vamos embora. Voltamos, gente. Eles estão lá embaixo. Eles esperaram a gente, Feira. Se esconderam atrás do carro. A gente vai lá atrás do carro, né? Uhum. O que vocês estão fazendo aqui? Vamos falar isso. O que vocês querem? Por aqui. Uhum. Amiga, é por baixo. Gente, não, gente. Grava. Que brilhante. Deixa eu falar. Gente, os meninos estão atrás do carro e eles deixaram isso aqui aqui. Que fofinhos. Pega. Uhum. Vem cá. Vem cá, velho. Vou chamar um último. Vem cá. Oh, meninos. Vem cá. Ai, gente, que doidos. Vem aqui. Gente. Já passou um tempo que os gorilhas ficaram... Vamos lá nos quartos. Vamos lá nos quartos. E os gorilhas ficaram sempre lá na frente. Estava estranho. Mãe. Eita. Mãe, a gente vai lá na padaria. Aí a gente vai fazer uma receita de nachos. Tá gravando isso? Eu tô gravando. Ah, tem um aqui no fundo. Você vai se ligar aí. E sabe dos gorilhas que eu te falei lá? Esse cara não tem fone ali na frente de casa, tá? Eles chamaram a gente. Se cuidem, tá loucasinhas? Sim. Se cuidem. Cuidem os celulares, tá? E eu vou gravar. A gente tá conseguindo fazer uma coisa que eu tô gravando, né? É. E eu vou deixar esse fone ali ainda. Porque eles ficaram numa... Oh, desde tarde, tá? Eles ficaram ali uma... Gente, eu estou pelada? Tá. 15 minutinhos, hein? A padaria voltamos, a Gemily perdeu o cartão. Ela deixou em casa. Mas a gente tá achando que ela perdeu o cartão. Gente, que merda, gente. Que merda. Que susto. Eu acho que ficou vizinho, meu Deus. Mas acho que a gente perdeu o cartão da Gemily. Na verdade, ela perdeu, gente. Mas eu consegui pagar porque eu tava com o meu cartão. Ai! Meu anel trancou. Putz que pariu. A gente já falei pra mãe e pai o que aconteceu. Que os guris deixaram os dois. Eles até falaram que queria namorar comigo com a Gemily. Falaram que queria namorar comigo com a Gemily. Os dois. Os dois, é? Não, não. Eu sou minúscula, mas o guris batia aqui em mim, ó. Tinha um bem pequeno, mas as zincazinhas. Ah, então... Por isso que vocês não deram bola, né? Ah, mas as zincazinhas não chegou lá, acho que sei lá, né? Mas a gente tava literalmente o The Berto. A gente não come assim porque aconteceu muita coisa. Então pode não ter nada a ver, mas também pode ter tudo a ver. Mas a gente pegou receio, gente. Ah, Martê. Não, isso aqui já é de tempo. Relaxa. É meu, é meu. É, né? Mas é, relaxa, gente. A gente não comeu nada. Não comeu nada aberto. Nada. Tá tudo aberto. Nada que deixaram... Gente, a gente come. Nada. Nada a gente come. Só pra vocês entenderem, tá? Aquele fechado já botaram... Foi o alfinete, né, Marissa? Isso. Fechado, imagina, aberto. É, gente. Primeiro que eles caram dando um soco no portão, né, amiga? Não, olha assim, né? Eles caram dando um soco no portão e a gente se escondeu ali. A gente viu que eles se esconderam atrás do carro e a gente foi bem assim. Vamos ali atrás do carro. A gente fez bem assim, ó. O filho começou a rir. Gente, olha, a gente fez assim, ó. Daí a gente falou na padaria, comprar pirulito, picolé e pipoca, né? Daí a gente voltou, eles bateram no portão e eles caram o negócio ali na frente. Que loucura. Estrengo, né? Gente, achei bem estranho. Daí eu falei, Jem, ele não come. Tem até um chocolate lá atrás. Vocês mostraram isso? Os meninos e tudo? Os meninos apareceu? Acho que sim. Mas pensa, a gente tem até um chocolate aberto lá atrás. Vamos falar um negócio aqui, ó. Vem cá. Não se ofendam, meninos, tá? É porque eles já mandaram coisa até com agulha dentro do chocolate pra gente, entendeu? Então a gente não come. E aqui todo mundo é proibido de comer qualquer coisa que deixarem aqui. Então é isso. Não, nada a ver com vocês, né? Porque a gente... Eu falei, mas Jem, tu vai comer isso aqui? O que que tem, filha? Tu vai comer, né? Não, a caixa de bombom tava aberta e os negócios ficam tudo fechados. Eu fiquei, meu Deus do céu. Mas alguém comeu. Jesus, como é que tá? Porque tava faltando algum. Amor, o que que você que comia? Eu e a Gemini, a gente não, Nath, eu não gostei. Gente, é, outro dia a Gemini já foi embora e os meninos vieram aqui de novo. Só que dessa vez veio um menino, do pequenininho, veio um diferente, gente. Daí eu não sei. Sério, ninguém comeu chocolates. Eu fiquei com vontade, porque, tipo, a gente tava tudo aberto. E, tipo, é porque eu comeria, super de boa. Tipo, é, comeria de boa. Só que a gente recebeu coisa com agulha e, gente, um monte de coisa assim, você já sabe, né? Que a gente recebeu com agulha, com dentro de chocolate fechado e tal. E, tipo, a gente comia medo de comer. Por isso que eu falei, meninos, a gente só não comeu por causa disso, sabe? Porque senão a gente... Comida com ela em menos de um segundo. Porque, sério, gente, a gente ama chocolate. E, no mesmo dia, o Flávio tinha comprado uma da caladaria e a gente ficou com vontade de comer as duas. Mas é isso, gente. Não tem muito o que eu falar. Eu só vim falar que eles vieram de novo. Só que um veio diferente. E aí, eles chamaram a gente pra ir na pracinha. Eu não sei se eu falei isso pra vocês. Mas eles pediram pra gente ir lá na pracinha com eles e tal. E daí eu falei, ah, mais tarde a gente vai. Então, eles ficaram ali mó tempão, ó. Mó tempão esperando a gente até mais tarde. Só que não tinha como a gente ir, porque a gente tava gravando. Era dia de gravação sexta-feira, gente. Era dia de gravação aqui em casa. Sábado também a gente tava gravando. E domingo a gente fez festa. Então, a gente não teve como sair com ele. Tipo, na praça, eles pediram pra gente ir. E daí a gente vai falar, ah, mas a gente veio, a gente marca outro dia. E daí no outro dia eles vieram aqui de novo. Só que daí, como eu falei, não deu como a gente sair. Porque a gente tava gravando. E eu estou ficando rouca, gente. E eu tenho festa, eu já me arrumei. Não vou com essa roupa. Tô em dúvida dessas roupas que eu escolhi aqui. Porque... Minha saia, eu acho que eu perdi. Mas, então, tu faz. Beijo, deixa o like, se inscreva aqui no canal. E não esqueça de compartilhar esse vídeo comigo ou comigo. Porque um dia seremos 2 milhões de inscritos neste canal real, gente. Me siga no Instagram, porque a gente bateu o quê? 1 milhão na real no Instagram, gente. E mais uma coisa que eu ia falar pra vocês que eu ia esquecer. Gente, estou sendo banida do TikTok. Estou sendo banida por não ter feito absolutamente nada. Então, eu vou criar outra conta e vou divulgar lá no meu Instagram, tá bom? Mas me sigam lá no Instagram. Beijo. Até o próximo vídeo. Amo vocês.